Oi Vitor, boa noite. Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Eu queria saber de você, você entrou com uma formação que você treinou, uma formação com o Thiago Maia, jogando um pouquinho ali à frente dos zagueiros, reestruturando o time que não teve hoje o seu, digamos, camisa 9, que é o Pedro. E com a contusão do Thiago Maia, você fez uma reestruturação nessa forma que você treinou durante a semana. Eu queria saber o que você achou do rendimento do time que hoje saiu a derrotada aqui no Clássico, diante do Vasco. Olá, boa noite a todos. É assim, nós no futebol não podemos controlar tudo, não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. E o trabalho que os jogadores fizeram hoje no campo, houve uma equipa unida, uma equipa pressionante, uma equipa que propôs o jogo quase durante todo o tempo, uma equipa que empurrou o adversário lá para trás, uma equipa que quis pressionar alto, que quis criar volume de jogo, que criou o volume de jogo. E quando assim é, é isto que nós controlamos, é isto no trabalho, no dia-a-dia com os jogadores, é isto que nós controlamos. E isto eu vi, não me... este jogo é claro que o resultado não foi o resultado que queríamos, mas vi a equipa dar tudo, tudo, do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo. E isso é o mais importante para mim. Bom treinador. Vitor, aqui à sua esquerda, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. De uns tempos para cá, de alguns dias para cá, de alguns jogos, há um discurso comum entre os jogadores sempre quando são perguntados o que está faltando para o futebol do Flamengo encaixar e também os resultados diante de algumas atuações que às vezes são boas, mas o placar não reflete isso. E uma dessas frases que são repetidas pelos jogadores, trabalhar mais e falar menos. É um pacto criado por vocês? Existe realmente essa necessidade? Existe uma detecção que está sendo falado mais do que deveria ou que realmente precisa trabalhar um pouco mais? Queria o seu ponto de vista em cima dessa declaração que, de uns três jogos para cá, pelo menos, eu notei que os jogadores adotaram. Obrigado. É, naturalmente, uma equipa que joga como nós jogamos, que trabalha como nós trabalhamos, que tem trabalhado todos os dias de uma forma exemplar. Hoje, para mim, faltaram os golos. Defrontamos uma boa equipa, uma bolíssima equipa, uma equipa que tem também os seus argumentos, mas, do primeiro ao último minuto, volta a repetir, trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. E isso que eles dizem, de falar menos e trabalhar mais, porque é esse o sentimento, o sentimento da equipa neste momento, é aquele sentimento de que estamos no caminho certo, estamos no caminho certo em termos de trabalho, faltam, estão a faltar o resultado, estão a faltar os golos aparecerem, e essa tranquilidade que os golos também nos dão. Essa, 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 é o que eu quero dizer quando eles falam no trabalhar mais e falar menos. Vitor, boa noite, Fred Gomes, Globo Esporte. Vitor, no primeiro tempo, o Flamengo teve bem superior ao Vasco, questão de posse de bola, finalizações, bem postado defensivamente, sofreu muito pouco, e aí você tira o Thiago Maia e opta pelo Cebolinha. Você acha que, por mais que tenha sido uma opção ofensiva, audaciosa, o Flamengo acabou não perdendo um pouquinho ali no miolo, ali na entrada da área, ali, como no, óbvio que o gol do Pumita é muito mais mérito dele, porque foi um golaço, mas assim, tinha aquele buraco. Você acha que o Flamengo perdeu defensivamente com essa mudança? Não, o Cebola tem trabalhado naquela, para fazer aquela posição, o Ayrton também trabalha para fazer aquela posição, no último, no jogo anterior, fizemos exatamente a mesma coisa, quando temos que, quisemos ganhar o jogo, quisemos tornar ainda mais ofensiva a equipa, agora, estes golos, um golo destes, aconteceu logo a abrir a segunda parte, e naturalmente, com o decorrer do tempo, se não o marcamos, há um momento ou outro que a ansiedade, que é natural nos jogadores, a ansiedade, a própria, é assim, nós temos que, nós hoje temos que analisar o que fizemos, mais do que o resultado temos que organizar, é claro que o resultado é muito importante, é muito importante para a nossa torcida, que hoje foi fantástica, no apoio à equipa, fantástica, fantástica, compreendemos muito a frustração da torcida, mas também estamos frustrados, porque não conseguimos, não conseguimos produzir, com o volume do jogo que tivemos, produzir os golos necessários, o que nos está a faltar, claramente, é no último terço, uma melhor definição, e que as bolas entrem, o resto, o resto não podemos apontar, absolutamente nada, absolutamente nada à equipe, hoje não saímos, não podemos, temos que estar de cara, bem de olhos, olhar olhos nos olhos, levantar a cabeça, e continuar a trabalhar desta forma, porque os resultados vão aparecer, não tenho dúvida nenhuma. Boa noite, Vitor, tudo bem, Sidão Marinho da Eleitoral News, o elenco tem dito muito, tem que trabalhar em silêncio, tal, mas, os jogos vão acontecendo, e os resultados não aparecem, como lidar com essa pressão, que vem por parte da torcida, começa inclusive, a pedir, a sua demissão do cargo de treinador, numa sequência, agora que vai ter o Fluminense, numa disputa, do título da Taça Guanabara, muitos dizem, que hoje o Fluminense, joga o melhor futebol, do Rio de Janeiro, e depois pode ter ainda mais clássicos, na semifinal, e uma possível final do Campeonato Carioca. É assim, continuamos na frente, certo? Vocês dizem, os últimos resultados, os últimos resultados, foram duas vitórias, ganhamos um zero ao Botafogo, ganhamos um zero ao Del Valle, certo? Uma vitória que nos permitiu, ganhar o título que ambicionávamos, que queríamos ganhar, certo? Mas, o que eu posso, o que eu posso dizer, é que, há um compromisso, dentro do clube, entre equipa técnica, diretiva, todos os departamentos, e os jogadores, e o elenco, mas todo o elenco, não é, não é, eu não vejo ninguém, para um lado, não, eu vejo toda a gente, a trabalhar muito forte, todos os dias, para chegar ao jogo, e fazer as coisas, como devem ser, como devem ser feitas, a única frustração, que nós temos neste momento, mas que, o que podemos controlar, é o trabalho, e os golos, há deem a aparecer, porque não, eu não acredito, que quem, quem pressiona, como nós pressionamos, quem joga, como nós jogamos, que, mais dia, menos dia, as coisas não, não surjam, portanto, próximo jogo, grande oportunidade para nós, para ganhar esta taça, portanto, vamos, jogar, olhos nos olhos, com os nossos argumentos, eles com os argumentos deles, portanto, sem, com, como eu digo, volta a dizer, nós não temos nada, nada, absolutamente nada, que nos envergonhar, e quando assim é, quando eles correm, correm, pressionam, quando eles lutam, quando eles trabalham, do primeiro ao último minuto, a responsabilidade é sempre minha, sempre, assumirei, darei sempre a cara por eles, virei aqui, e darei sempre a cara por eles, mesmo que o resultado não seja, o resultado que, que pretendemos. Vitor, boa noite, você sempre fala a questão, do trabalho contínuo, e que o resultado vai aparecer, mas, o torcedor, que já está preocupado, com os últimos insucessos, perda de título, está ansioso, por esses resultados, e o time está à porta, não só, das finais do Carioca, mas, no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tem um prazo, no seu planejamento, no planejamento da comissão técnica, de quando efetivamente, esses resultados, vão aparecer em sequência, para tranquilizar a torcida? É sim, os resultados, os resultados, eu já disse, antes do início, eu não posso controlar os resultados, ninguém pode controlar os resultados, nós só podemos controlar, aquilo, o nosso compromisso com o jogo, o nosso compromisso com o trabalho, o nosso compromisso com o dia a dia, em termos de treino, o nosso treino, exigir intensidade no treino, exigir organização no treino, exigir, taticamente, compromisso coletivo, depois, os resultados, os resultados, para quem trabalha, da forma que nós trabalhamos, para quem trabalha, com esta união, com este espírito, as coisas têm que aparecer, e quem tem uma torcida como a nossa, se estivermos todos juntos, tenho a certeza absoluta, que os resultados vão aparecer. Última pergunta aqui. Mister, boa noite, Gabriel Orff, no canal Paparazzo Rubro Negro, Mister, queria que você falasse um pouquinho, sobre o goleiro Santos, que não vive uma fase tão boa, no Flamengo, mas hoje conseguiu fazer, uma defesa de pênalti, em alguns momentos do jogo, eu vi o senhor aplaudindo ele, tanto pelas defesas, quanto pelas jogadas, queria que você falasse, o quanto essa defesa de pênalti, essa boa atuação do goleiro Santos, hoje, mesmo com a derrota, muda aí, nessa reta final, do Campeonato Carioca, para a equipe, e em especial para ele. É assim, nós lançamos um desafio ao Santos, para jogar mais adiantado, porquê? Porque se nós quisermos pressionar alto, temos que ter um goleiro, que funcione quase como um livro, quando a bola, entra nas costas da linha defensiva, portanto, quando a bola entra à profundidade, ele tem que jogar adiantado, tem que jogar alto, e isso é um desafio, e isso é uma adaptação, e um ganho de metros, à frente, que ele tem feito, e está a evoluir, nós pedimos ao Santos, para na primeira fase de construção, ter a serenidade, e a qualidade, para sair a jogar, encontrar o homem livre, e sair com confiança, ele está a melhorar, portanto, está concentrado, e no momento, no momento próprio, como os goleiros das grandes equipas, que não têm muito volume, para defender, mas, no momento certo, tem que estar lá, tem que marcar a presença, e é o que o Santos, tem feito, e eu estou satisfeito, com o trabalho dele. Obrigado, Míster, obrigado a todos, boa noite. A encerrada coletiva de imprensa, que você acabou de acompanhar, o técnico Vitor Pereira, aqui no...